Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um gameplay de Epic 7 e nesse vídeo aqui continuando a minha progressão na conta nova, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma conta mais antiga, já tô no endgame e já tenho segurança aí pra tá passando várias dicas aí pra quem tá começando. Então eu resolvi fazer uma conta nova aí do comecinho pra tá revendo as coisas, muita coisa eu não lembrava e repassando dicas aí, coisas que eu queria saber quando eu comecei a jogar, né? Então, vamos continuar de onde eu parei. Seguinte, eu tinha falado pro pessoal ruxar mapa, tá? O máximo que pudesse, eu cheguei até o mapa 6, eu dei um tempinho, por quê? Eu poderia ter subido um pouco mais, mas o ideal é você tá fechando os mapas com 100%, né? Tá pegando aí todas as estrelas pra tá pegando, farmando pedra celeste. Por que que eu dei um tempinho? Muito importante isso daqui, fica de olho na side history. Eu tinha até comentado no vídeo passado que essa daqui saiu, ó, não tem como mais você fazer, mas a side history atual tem muita coisa boa pra você farmar. Então foca em fazer essa side history pra tá pegando todos os prêmios. Ela tá dando um 7, 7, 8, cara, meu Deus do céu. Eu queria ter muito isso daqui no começo do game, então vocês não tem noção da diferença que é isso daqui. Na minha conta principal, cara, esse set é excelente. Imagina pra quem tá começando, um cara que não tem nada de equipamento, vai pegar um 7 simplesmente incrível aí pra já começar bem demais no game. Então farma o máximo possível aí de side history que você puder. Ao rushar o mapa, cheguei no mapa 5, ele desbloqueou pra mim torre automata. O que tem de bom aqui nessa torre automata? Coisas que a gente também não tinha no começo do jogo, que são acessórios. Dá pra você tá coletando aqui vários anéis e colares. E, cara, no começo do game era triste, viu? Anel e colar. É tanto que a gente jogava até com peças bem ridículas de anel e colar. E hoje em dia tá bem tranquilo aí pra tá farmando. A torre automata ajuda bastante. Ela te dá prêmios a cada 5 levels. E os primeiros andares são muito fáceis. Então vem desde convenante aí pra você fazer summon. Vem talismã pra tá upando aí os seus equipamentos. E vem também esses baúzinhos que é pra você tá pegando colar e anel épico. E, cara, aqui é muito fácil, tá? Pra tá subindo. Eu não tenho nenhum personagem level 40, porque eu consigo subir ali até o 35 mais ou menos. Eu dei um tempinho porque eu tava focado lá na side history e depois eu volto a subir aqui. Outra coisa que é importante falar a respeito da torre automata. Que ela reseta todo dia 1º. Então todo dia 1º do mês ela volta pro andar 1. Então farm o máximo que você puder. Ah, comecei minha conta. Tô agora. Hoje é dia 27. Já vai resetar ela. Então tenta subir o máximo que você puder. Ah, travei no andar 40. Meu, volta nos seus heróis. Dá uma melhoradinha no equipamento. Tenta upar um pouquinho eles mais. E sobe o máximo que você puder. Tá bom? Outra coisa importante que também tem ligação aí com a torre automata. É a guilda. Então se você conseguiu entrar numa guilda, level 10 já desbloqueia. Vai ter os buffs de guilda. No caso ela dá mais 10% de gold e XP. Torre automata não dá XP, tá bom? Então você vai ganhar um pouquinho mais de gold. É importante demais você entrar numa guilda. Vou deixar o link do Facebook oficial do Epic Seven Brasil aí na descrição. Vai lá porque sempre tem guildas recrutando. Então procura alguma guilda bacana aí pra você tá entrando. Porque guilda no início do game vai te ajudar bastante também. Porque aqui você vai poder ajudar e ser ajudado. Então no caso dá pra você tá pedindo materiais, runas, catalisme pros seus amigos. E dá pra tá doando aí pra eles também. Tá bom? Além dessas doações, você pode ajudar a sua guilda fazendo doações. E juntando aí material pra tá comprando os itens da loja. Você precisa juntar esse brasão de bravura e braçadeira do comandante pra tá comprando esses itens aqui. Então tem terra fantasma. Tem a semente de mola agora que eu falei pra vocês que é muito importante aí pra tá dando up nas skills. E é extremamente limitado aqui no jogo. Essa carta é bem interessante. E tem muita coisa bacana pra você tá comprando aqui na loja de membros, tá? Então foca em comprar a mola agora. Como eu disse pra vocês, é limitado, né? Dá pra tá pegando uma vez por semana. E o resto você vai pegando aí o que quiser. O terra fantasma é uma vez por mês só. Então dá tempo você juntar aí o brasão pra tá comprando ele, tá bom? E você também ganha alguns prêmios aqui das missões semanais. Outra coisa que é legal é a guerra. De início, claro que você não vai conseguir participar de guerra. Mas já dá pra você ganhar aí um pouquinho de místic. O místic é pra fazer aquele summon especial, tá bom? E ganha também braçadeira participando da guerra. Se você for uma guilda bem inicial, pode ser que você já consiga participar de cara. Mas não, porque você ainda não vai ter heróis nem time pra isso. Deixa eu voltar aqui. Outra coisa importante do buff da guilda, tem ligação também com a side history. Toda side history estão colocando um goblin de gold. Então fique atento pra fazer ele quando o buff da sua guilda estiver ativo. Pra você tá sempre pegando aí um pouquinho de gold a mais, ó. Quer ver? Ó, tá aqui, ó. Esse goblin aqui, ó. Essa fase do desafio do goblin, ela dá 500 mil gold. Então, com o buff, você ganha um pouquinho a mais. Então, é importante aí ficar de olho se o buff tá ativo, pra você tá fazendo ali o goblin. Cara, foca demais nessa side history que tá rolando agora. E nas próximas seguintes que vierem. Então, o jogo nunca ficou sem side history. Dá pra você tá pegando muito prêmio legal aqui, tá? Além dos equipamentos que eu citei anteriormente. Outra coisa que eu vi muito importante aqui, pra quem tá começando, é o santuário. Aqui no santuário, o que é que você vai focar de início? É bem interessante você focar aqui no coração de orbe, tá? Por quê? Nele você vai farmar pedra celeste e gold. Gold aqui nunca é demais nesse jogo. Então, foca em aumentar primeiro esse daqui. Porque ele aumenta aí a quantidade, né? Ele farma mais rápido. Então coloca no máximo. E na sequência, você coloca esse daqui no máximo. Porque tem a chance de te dar 200%. Esse daqui no máximo, 50% de chance. Então, no caso, se você fosse pegar 30 mil gold. Ele te dá 60. Então, dá em dobro. O que é bem legal. Agora, esse berço da vida aqui. Ele faz com que não trave o seu farm. Então, no caso, o meu tá no 1. Aliás, não tá nem no nível 1, né? Ele só gera 4 mil e uma pedra celeste. Quando chegar nesse valor, ele vai travar. Ele não vai pegar mais. É interessante você upar isso daqui pra não perder, né? Pra não deixar de farmar aí caso ele chegue no talon. Mas como eu tô entrando toda hora nessa conta nova aqui. Toda hora eu vou lá e coleto. Então, eu não deixo ele parar. Entenderam? Então, por isso que eu não upei. Mas é bom você upar até o máximo também. Então, coração de orbs, deixa ele no máximo, tá bom? Então, nos mapas, você vai atrás do sopro de orbs pra tá upando isso daqui. Outra coisa muito importante que eu vi aqui. Ó, Floresta das Almas. Abre só um slot, tá? Deixa pra abrir os outros depois. Por enquanto, você não vai ter tanta necessidade. Você só vai precisar fazer aqui o seu pinguim por dia. No começo do jogo, a gente vai ganhando bastante Tera Fantasma, tal. Pra tá dando um up nas estrelas dos heróis. Então, não se preocupa tanto com isso agora de começo. É, Auto Comando. Essa parte aqui é bem importante, tá? Eu upei o meu, ó. É, você libera aqui estação flutuante. E libera, pelo menos, um level desse daqui, ó. Caserna. Por que essa caserna é tão importante? Porque ela libera pra você essas missões de guerra. Pra você tá farmando pontos de conquista. Esses pontos de conquista é muito importante você farmar no início do game. Porque é algo que você não vai conseguir farmar muito, é, por conta de não fazer arena. Então, é, no começo do game a gente faz meio que só a diária, né? Faz as suas 5 areninhas lá, é, e para. Mas se você puder fazer mais, sempre vai fazendo. Por que é tão importante aí estar farmando, é, esses pontos de conquista? Aqui na arena. Ó, deixa eu ver aqui. Formações da arena. No caso, você chegar na Liga Bronze, você tá na Liga Bronze aqui no comecinho do jogo. Você vai ganhar toda semana, é, 150 Pedra Celeste e 150 Brasão da Glória. Esse Brasão da Glória só dá pra pegar aqui. Mas o ponto de conquista você consegue farmar aqui, na arena. E lá nas missões de guerra. É, vindo aqui na última aba da loja, ó, você tem essas peças de equipamento. São as peças mais fortes que tem no game atualmente, porque peça 8x8, é, e com status bom é bem difícil. Você tá pegando, é só na raid, bem mais pra frente que você vai conseguir pegar. Então, farmando, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, nas missões de guerra, é, você vai juntar o bastante pra poder tá comprando essas peças. É, aqui também tem a mola agora, pra você comprar. Então, cara, só pra você dar uma olhadinha, ó. Ó, atualmente tá esse set de hit em destaque aqui. Eu não recomendo muito você comprar esse set aqui, tá? Porque ele é meio a set, e, meu, eu prefiro juntar um pouco mais pra tá pegando logo 8x8, tá bom? Então já pego logo a melhor peça que tem. É, aqui, ó, tem um set de ataque, muito bom pra farmer. Por exemplo, é, pra minha equipa na lena lá, pra ela tá farmando. É, bem interessante, então, é, é um set muito forte. E tem esse set aqui de speed, tá bom? Então, creio eu que seja melhor você aí, tá tentando pegar primeiramente esse set de ataque aqui, pra já colocar no seu DPS. É claro que vai demorar um pouquinho pra você farmar essas peças aí, né? É, mas, aos poucos você vai comprando. E o que é interessante, você pegar aqui primeiro, é, as peças do lado direito do personagem. Peças do lado esquerdo são essas três peças, é, essas três primeiras aqui. E as três últimas são as do lado direito. Então, eu recomendo demais aí você tá pegando primeiro, é, a bota e o anel, tá? Pro seu DPS. Aí depois você passa aí pro colar e pras outras peças, tá bom? Então, eu acho que até o colar você pode deixar pra depois que ele é de chance de crítico, porque dano crítico é mais interessante. Então, pega primeiro o bota, é, o colar, as outras peças de cima, no caso a arma, é, peitoral, o capacete e por último você deixa aí o colar, tá bom? É, de começo você já vai pegando ali alguns colares lá na torre automata também, que vai te ajudar bastante. Então, é, tenta farmar ali, é, missões de guerra, pra tá pegando esses pontos de conquista que vale a pena demais aqui, esses equipamentos, tá bom? E principalmente aí, é, quando você tiver um DPS principal, um farmer, no caso aí eu já indiquei a Lena, eu acabei pegando ela, fiquei muito feliz, é, que ela veio. Deixa eu mostrar aqui. Então, ela é, atualmente, o melhor farmer do jogo, pra tá limpando o mapa, ela é sem igual, porque ela tem a ult muito forte, pega em todos os alvos, então ela mata vários monstros de uma vez, e ela mata, viu? Porque ela tem um dano muito alto, e toda vez que ela mata, ela reseta aí a sua terceira skill, então ela fica spamando a terceira skill sem parar, e toda vez que ela usa a terceira skill, ela também ainda ganha o buff de ataque. Então, meu, ela é simplesmente excelente pra esse tipo de conteúdo. Ela vai te ajudar desde o começo até o final do game, meu, tem muita gente aí com conta level alto que usa a Lena pra farmar, é, até hoje. Então, ela é muito forte pra isso. Outro detalhe importante dela é que ela não tem animação, então acaba tornando o farm um pouco mais rápido. Então, foca bastante aí em tentar pegar aqueles equipamentos, é, principalmente do set de ataque pra pôr nela, pra tá farmando, que é bem interessante, tá bom? Bom, e pra finalizar, é, eu queria falar a respeito da invocação, entrou um herói, é, de invocação limitada, já vou explicar pra vocês o que é isso, pra vocês já entenderem. Invocação limitada, são heróis que só vem no banner, ele não vai vir de outra maneira pra você. Então, é, o game pode demorar, sei lá, seis meses, oito meses, um ano, pra trazer de volta este herói. Então, não tem como você pegar ele de outra maneira, só quando vem o banner. Então, atualmente tá a series, tá? Os heróis limitados são todos muito fortes. É, da series eu ainda não quero opinar, porque eu ainda não vi nada a respeito dela, mas, até hoje não tem nenhum herói limitado ruim. A Belona, que seria a Belona Praeira, Gelona que a gente chama, ela, atualmente, é um dos metas do game. Ela, é simplesmente incrível, considero ela um dos heróis mais fortes que tem no jogo atualmente, e ela é um herói limitado. Então, farma suas gemas lá, tenta pegar aqui a series, a gente sempre recomenda você juntar aí bastante convenantes e pedras celestes pra estar guardando pra quando vier um herói limitado. Então, galera já sabe dessa ideia aí, porque heróis limitados realmente são bem fortes. Quantas gemas você precisa pra pegar lá no garantido? 12 mil gemas, é muito, né? Então, mas vai arriscando já o que você tem pra pegar aí e tentar a sorte. É, como que funciona a invocação? É, você tem 120 invocações pra tentar pegar ela. Não conseguiu? Na 121 ela vem garantida. Então, é, por isso que o pessoal fala pra gente juntar aí esse total pra estar pegando ela no garantido. Não é fácil pra quem tá começando, mas o pouco que você for pegando já vai arriscando nela pra não deixar passar a oportunidade, tá bom? Tem muitos heróis novos vindo aí no jogo e tal, mas herói limitado, é, não se sabe quando que ele volta. Então, é uma vez no ano e olha lá, beleza? E bom, galera, basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse guia pra iniciantes, tá? Vou continuar fazendo aqui pra vocês. Logo, logo vou trazer os vídeos aí separados de cada local. Então, falando sobre santuário, guild, arena, explicando tudo bonitinho. Por enquanto, eu tô dando sequência na série aqui, mostrando a minha conta nova e mostrando aí a progressão dela, tudo que eu tô fazendo pra evoluir o mais rápido possível e passando essas dicas pra vocês. Eu necessitava fazer isso numa conta nova pra realmente tá revendo tudo que eu já passei no game, beleza? É isso aí, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixa seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!